Boa tarde, hoje nós vamos iniciar novamente a nossa aula com a página 48 de língua portuguesa do nosso livro didático. Vamos continuar ainda com o Saltimbancos, a canção para a liberdade. Então nós temos aqui uma peça teatral de Saltimbancos, que é um musical infantil. E em sua versão brasileira tem canções adaptadas do Chico Buarque. Leia uma dessas canções e depois cante com os colegas e o professor. Eu vou postar aí para vocês, vou mostrar aí a música e aí nós vamos ler juntos. E aí você vai acompanhar aí o vídeo e vai cantando aí conforme a letra do seu livro. Continua acompanhando aí, verifica aí o dicionário. Se algumas palavras você não conseguir encontrar o significado, procura no dicionário. Mas aqui nós temos o verbete, já tem aí algumas palavras. Me alimentar, me alcançar, me alcançar, me alcançar, me acostumar. Todo dia filé é melhor, mesmo um bom filé de gato. Me diziam todo o momento Fique em casa num palco de vento Mas é duro ficar na sua Quando a luz da lua Tentos gatos pela rua Toda noite vão cantando assim Os gatos já não tem sobe Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Sem mim não, não reconhecerás Toda noite vão cantando assim Já nascemos jovens Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Sem mim não, não reconhecerás De manhã voltei pra casa Fui barrada na portaria Sem filé e sem almofada Por causa da cantoria Mas agora o meu dia a dia É no meio da gataria Pela rua virando lata Eu sou mais eu, mais gata Uma louca serenata Que de noite sai cantando assim Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Sem mim não, não reconhecerás Nós gatos já nascemos pobres Porém, já nascemos livres Senhor, senhora, senhoria Sem mim não, não reconhecerás Senhor, senhora, senhoria E aí nós temos algumas perguntinhas Você já ouviu falar sobre o Chico Buarque? Em algum momento? Já escutou na televisão? Você conhece alguma música dele? Claro que você já ouviu falar sobre o saltimbanco Já sabe qual é o significado da palavra saltimbanco? Se você não souber, a gente vai procurar no dicionário agora Sobre o significado dessa palavra O significado da palavra saltimbanco É um substantivo masculino Que significa Um, imigrante de um elenco de artistas populares itinerantes Então, são artistas E eles se apresentam Onde? Em circos, em feiras, em praças públicas do interior Nós falamos pelotiqueiro Dois, o indivíduo que exibe suas habilidades nas feiras Em vias públicas da realidade Por isso, nós chamamos de saltimbancos E aí, conforme a música Nós vamos responder Aqui algumas questões Uma função para conversar Questão de diálogo Trabalhar a oralidade E outras vocês vão ter que responder aí no livro Que história foi contada na canção Um, B Quem está contando a história? C Onde a gata morava? Três Cada linha da canção é chamada de verso Se você observar aqui Dá uma olhadinha aqui Cada linha dessa aqui Nós chamamos de verso E o conjunto de versos Separados Dá para perceber aqui É uma estrofe E você vai contar Quantas estrofes tem aqui Na nossa música Escreva quantas estrofes tem a canção E aí você vai contar lá Para poder responder aqui Imite o som Emitido pelo gato Quem que sabe miar aí? Quem que é gatinho aí? Encontre e sublinhe na canção A estrofe ao ser pronunciada Que lembra o miado do gato Você vai dar uma olhadinha lá Lê novamente Escuta a música Que a professora vai mostrar aí para vocês E aí você vai Sublinhar O que é sublinhar? Passar um traço embaixo Cinco Leia os versos e marcas alternativas adequadas Meu mundo era o apartamento E até fom Almofada e trato Todo dia filé mignon O mesmo Ou mesmo um filé De gato Os versos indicam que a gata Vivia Em completa liberdade Via com pouca liberdade Era bem tratada Era maltratada Quem é que come filé? Quem tem grana, né? Então Seis Encontre na canção os versos que revelam Que a gata recebia a ordem dos donos Ou seja Eram eles que determinavam O que ela podia ou não podia fazer Escreva-os A seguir Então você vai fazer o que? Ler novamente Sempre retornar ao texto Para que você possa responder As perguntas Sete Você já ouviu a expressão Ficar na sua? Escreva o que ela significa Alguém já pediu para você ficar na sua? Se você não encontrar Você vai direto lá no Google E vai pesquisar O significado da expressão Ficar na sua Oito Discutam as questões Depois escreva as conclusões da turma Na sua opinião O que fez a gata decidir Se juntar aos outros? Gatos O que você acha? Então você vai ler novamente aí E você vai verificar Por que ela tomou essa decisão? O que você acha? Bem Depois de sair do apartamento A gata tentou voltar Ela foi bem recebida pelos donos Por que? Você vai ter que retornar ao texto novamente Nove Marque a alternativa adequada No final A gata Tentou mais uma vez voltar Para o convívio com os donos Com os seus donos Foi viver com os gatos na rua Mas ficou triste por ter perdido o contato com ela Mas ficou triste por ter perdido o conforto em que vivia Preferiu viver com os gatos de rua E ficou feliz com a liberdade conquistada Dez Você sabe o que é um refrão? Leia um texto Do verbete refrão Nós temos aí Refrão Que é um verso Um conjunto de versos repetidos Em intervalos regulares Em uma composição musical Você tem Nós temos o exemplo de cantar uma música E aí Uma parte da música A gente repete tudo de novo Vai e repete tudo de novo Esse é o refrão E você vai identificar o refrão lá Vai sublinhar Mais uma vez O que é sublinhar? Passar um traço Onze Leia e responda Perceber os sentidos da letra da canção É tão importante quanto perceber a sua melodia O sentido da letra é você compreender Saber o significado Em que momento a melodia da canção transmite mais entusiasmo? Mais alegria Na sua opinião Qual é a razão dessa mudança de ritmo? O que você acha que muda o ritmo rapidamente Quando fica mais entusiasmado? Quando fica mais alegre? Por que será que isso acontece? Doze Agora que tal cantar mais uma vez a canção da história? A história de uma gata Seguindo a letra E aí seria a canção das meninas Depois os meninos Depois meninas e meninos Nossa, seria muito legal E tá aí o saltimbancos O que eu acabei de postar aí pra vocês Se vocês quiserem acessar Procurar Ficar livre aí pra vocês Qualquer dúvida Eu estou aqui Tá ok? Tá ok?